Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Vem o Maduré! Aplausos 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 Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oleh, ole, ole! Lологia de Domingos favourite! Aquino perto de papa Olé, olé, olé! Ulti, olé, olé! O que é isso? 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 O que é isso?